Olá, YouTube! Se é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre terra plana na sua vida, você acha esse vídeo interessante, na descrição vai ter uma playlist com todos os vídeos dos quais eu já abordei sobre esse tema, tá? Recomendo que você comece pelo vídeo de 1, ou se tiver qualquer pergunta, lá tem esse vídeo, tá certo? Então, nesse vídeo eu pretendo mostrar para aquelas pessoas que querem mentir para você, tá? Porque acredita como a Bíblia, sendo a palavra de Deus, essas pessoas elas querem mentir para você, elas querem mudar o que está escrito nas Escrituras. E nas Escrituras é muito claro o que acontece com pessoas assim. Essas pessoas não se importam com você, elas são agentes do mal. Elas querem lhe tirar da verdade. E aqui temos uma prova de que a Bíblia sim fala sobre a terra ser plana, a criação de Deus na Bíblia, é plana. Se você acredita na Bíblia, você tem que acreditar na terra plana. Não tem uma segunda opção. Você pode julgar pessoas que acreditam na Bíblia, beleza, mas pelo menos pense no lado histórico. Cara, como eu penso aqui no canal? Quem escreveu esses livros, há dois mil anos atrás, tinham certeza de que o mundo era plano. Como vemos aqui em Isaías 40, 22. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele que os estende aos céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. Isaías 40, 22. Eu utilizei a Bíblia Almeida, Corrigida e Fiel, você pode utilizar a que traga calor ao seu coração, que lhe foi de preferência, ou o que você achar por melhor para a história. Aqui nós vemos um círculo, para aqueles que não entenderam o que está escrito, ou querem mentir para você, dizendo que está escrito que é um globo, ou qualquer outra coisa assim, modificar a palavra do que está escrito. O círculo, novamente, para deixar bem claro. E aqui temos o que é uma tenda. Os céus como cortina, como uma tenda. Uma tenda, em uma superfície plana. Não tem globo algum aí. Esse é o domo, o firmamento, como a Bíblia ACF diz expansão, outros versículos, a própria Bíblia ACF vai chamar também de firmamento. Isso pode chamar de redoma, cúpula, não importa como seja o nome, tá? Na descrição tem vários vídeos sobre isso. Tem outros canais falando sobre Terra Plana também no YouTube, recomendo todos eles, veja a versão de todo mundo, tá certo? Se você vê alguém escarnecendo outra pessoa, foque nas ideias, cara, não perca seu tempo. São pessoas, agentes do mal, querendo mentir para vocês. Eles querem roubar a verdade, tá certo? Nós não estamos isolados num buraco negro no meio do universo que ninguém tem. O conhecimento que existe, somos sim importantes, cara. Beleza? Se inscrevam, tirem a conclusão que vocês queiram, compartilhem, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.